E aí viajantes, bem com vocês, estamos aqui em mais uma aventura Pessoal, a gente está aqui em Xeredia e a gente vai no Morro Duas Mamas E depois também vai na Cachoeira Duas Mamas São bem próximas uma da outra, a Cachoeira é na hora da estrada Mas a gente vai subir o Morro primeiro O Morro, pelo que eu vi, pessoal, é 1,8 km, bem de boa de ir Uns 40 minutos pra subir, então Vou mostrar o trajeto aí pra vocês É viajantes, estamos aqui numa cidade de chão agora Como vocês viram ali Faltam uns 6 km mais ou menos quando a gente chegar lá Na entrada do Morro Duas Mamas Pelo que eu vi nos vídeos aí, tem um lugar pra deixar o carro lá Um estacionamentozinho Esse morro também é usado por pessoal que faz parapente Então o pessoal sobe lá e pula Só que daí tem que subir com o equipamento até lá, né Não tem uma estrada assim pra chegar mais perto Hoje tá meio lumbrado o dia Mas acho que vai dar pra ver alguma coisa assim Olha Eu acho que a gente não vai conseguir ver nada assim O tempo tá muito fechado Depois de andar um pouquinho a gente vai ter que entrar na esquerda agora Tem um pessoal jogando bola aí É, como vocês tão vendo pessoal Tem uma nuvem muito grande aí Com certeza a gente não vai conseguir ver nada Tem uns bikers aí na frente agora Vou ter que virar de esquerda de novo É, eu acho que a gente vai ter que subir uma serrinha aí Tem umas curvas aqui no mapa E aí pessoal, tamo subindo Parece que estamos em cima de um nevoeiro A estrada aí tá bem ruim até Eu acho que choveu muito antes Encontramos muita gente subindo de pé aí Eu acho que tem algum evento aí Mas é mais pessoal subindo de pé mesmo Viajantes, chegamos aqui no início da trilha Ó, vou mostrar aqui pra vocês Tem um pessoal sentado aqui já Bem aqui tem um totem com as informações Só que como tem muita gente aqui Não vai mostrar muito esse pessoal, né Então a gente vai começar a subir agora Ó, como vocês tão vendo Tá bem molhado Vamos ver se a gente não vai escorregar aí pra subir Então como eu falei pra vocês Vou deixar as informações aqui na tela É um quilômetro e oitenta e três E também Quarenta minutos mais ou menos Ali na praga você acha que tu trinta, né Mas Cada pessoa ele vem da outra, né Viajantes, como vocês tão vendo Tempo fechado Então a gente não vai ver nada lá em cima Mas o que importa é vencer a montanha Então Vamos vencer essa montanha Nem conheci essa montanha Conheci do nada Viu o canal da Elisa do Paco Que eles subiram aqui Viu, dá pra ver Joinville Dá pra ver São Francisco do Sul A top, a imagem é top demais lá Mas pessoal Eu não consigo ficar em casa Tenho que fazer aventura Então O tempo tá fechado Mas a gente vai mesmo assim Partiu Viajantes, agora eu vou mostrar pra vocês O tempo que a gente andou aqui Ó Aqui o mapa do Iquiloc Que eu estou usando Ó Vocês viram que a gente já andou bastante Já, ó Estamos aqui, ó Quinhentos metros De altitude Ó Quinhentos e três Quinhentos e três Então pessoal Temos mais uns 10, 15 minutos Pra nós chegar lá no Cume A montanha só tem 624 metros Então é bem de boa Então galerinha Já já estaremos lá em cima Viajantes Continuando nossa aventura Paramos aqui pra tomar uma água Então falta mais 100 metros Pelo que eu vi ali Agora tem umas cordas aí pra subir Tentar não se escorregar aí, né Tá bem liso Loucura já vai ser na volta aí Legal que botaram várias cordas aí Viajantes Preste bem atenção agora Como vocês estão vendo Estou usando uma roupa especial Lula Canos Eles são meus apoiadores Aqui no canal Viu Mario Viajante Viajantes Se vocês querem um grupo de trilha top Aqui da região de Santa Catarina Que vai em várias aventuras Eles foram no Cambirela Eles vão na Caixa do Rio Vermelho Eles vão no Castelo dos Bulgues Eles foram no Pico do Rio Nacionante Ali eles também formam Pra ir pro Rio de Janeiro Eles vão pra vários lugares incríveis Não só aqui em Santa Catarina Mas também pra todo o Brasil Então pessoal Ó Lá Canos aqui no Instagram Depois eu vou deixar o link aqui embaixo Pra vocês entrarem lá no WhatsApp E olha aqui a minha marca Já está aqui ó Ó Viu Mario Viajante E o outro apoiador Aventureiros do Vale do Itajaí Só galera firmeza pessoal Então Conto com vocês lá em pessoal Então é de boa de subir É como o pessoal de parapente Sobe aí né Pra pular Só tem que botar bastante corda mesmo É Esse nevoeiro aí Não dá pra ver nada Esperamos que limpe o tempo né Quando a gente chega lá em cima Viajantes Acho que estamos na parte final Tem alguém lá em cima agora Estamos aqui ó Não sei se vocês estão vendo Ó Falta muito pouco Muito pouco mesmo Mais uns 10, 15 minutos chegamos É viajantes É viajantes Agora parece ter um trecho de corda aí Grandão Achamos uma galerinha aí do Café na Montanha Subido lá em 8 pessoas lá pra cima Seguidores aí do Vilmar Viajante Nossa Realmente É um pedaço tenso aqui mesmo Tá tenso aqui essa situação Um descorregadeu Meu Deus do céu Que legal cara Fazer essa aventura de manhã cedo já Fico feliz Subir uma aventura dessa de manhã cedo Parece que ali já é o cume Eu acho Olha viajantes Está bem aqui na nossa frente ó Mais uns 20 metros Chegamos No cume Estou treinando a minha namorada pessoal Essa aqui é a primeira montanha dela Para ela ser uma vencedora E uma conquistadora de montanhas Que nem eu Só que ela não gosta de se aparecer no vídeo Então Um dia Vocês vão ver ela Ela tem vergonha Não vai ver nada Meu Deus do céu É viajantes Como vocês estão vendo Não dá para ver nada Agora vou mostrar para vocês a mochilinha que comprei Aqui ó Mutilinha Prova d'água Cinco litros Eu sempre venho contra as bolsas mais pesadas Mas eu vim com essa de cinco litros Subi rapidinho Recomendo vocês comprar uma dessa para subir as montanhas rápido Eu acho que aqui tem um livro Vamos ver Teve uma montanha que eu subi Que o livro estava Uma bola de água Isso daqui O livro está Mas não tem caneta Não tem problema Vamos ver Vamos ver quem Ah a caneta está aqui dentro Vamos ver o último pessoal que veio Dia 7 do 4 de 2024 Sidney Sidney da Silva Carlos Caldeira 7 do 4 Eduardo Joinville 7 do 4 de 2024 Janice Cordos 7 do 4 de 2024 Esse aqui deve ser o pessoal Grupo Café nas Montanhas Que subiu Que eu encontrei na trilha Pessoal muito gente boa Viu gente olha aí Como vocês viram Cheguei aqui em cima Não dá para ver nada Mas o que importa É que eu venci a montanha Duas Mamas Aqui em Xereder Lugar maravilhoso Se vocês buscam aventuras pessoal Vão lá no meu Instagram Viu Mário Viajante Tem várias aventuras maravilhosas Aqui no meu canal também tem várias Aqui são os vídeos completos E lá no Instagram São vídeos resumidos Mas É top demais Aqui embaixo pessoal Você poderia ver A curva do arroz inteira Dá para ver Joinville Dá para ver São Francisco do Sul Tem várias vistas maravilhosas Ó Eu não sabia se dava para acampar aqui Mas eu vi ali no caderno Que teve gente que acampou aqui Então deve ser top demais Acampar aqui Então pessoal Espero que tenham gostado Da aventura Até a próxima Fui chequinar Um lugar cheio de aventuras O agenciador Venha se aventurar Por governador Celso Ramos Cabritos da montanha Te levam para os lugares Mais incríveis De Santa Catarina Cabana e recanto Vó Santinha Diversão Para a família toda Para quem gosta de acampar Ou ficar num chalezinho Acima das montanhas Kiriaco Parque Para quem busca aventuras radicais Em meio a natureza Venha conhecer as piscinas naturais Do Rio do Braço Com o Kiriaco Tour